Música Com vocês aqui presente, agora ficou melhor Um abraço do Chavante, um abraço do Caiapó Um abraço do Chavante, um abraço do Caiapó Um abraço do Chavante, um abraço do Caiapó Um abraço do Chavante, um abraço do Chavante Foi na bojinha, mas isso me tomou a sopa. A velha com garantia. O filho conhece o teu, sabe o que se lembra da minha. Todo mundo é um caracol, onde sobra a iludinha. Remédios são as carruzes, os passos da cirurgia. A unha da capivara, pra nós tem muita valia. Chorulha é a cachoeira. É um banho de alegria. Nosso mundo é a floresta. Remédios são as carruzes, os passos da cirurgia. Quando a mãe de ouro come, até o cabelo arrepia. A armaria celeste, a catatúria contia. A unha da capivara, pra nós tem muita valia. A unha da capivara, pra nós tem muita valia. O filho é sempre valente, é filho pela vontade. Quando ele abrir a fé, a honra é a honra. A honra é a honra. A honra é a honra. A honra é a honra.